E agora com a presença do advogado Euclides Jutkowski, hoje o nosso tema é contrato com escolas particulares. Boa tarde doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por trazer esclarecimentos para a gente agora sobre escolas particulares. Muita gente tem dúvidas, se você é de casa também quer saber alguma coisa, 2117000 é o nosso telefone. A primeira pergunta é como deve ser calculado o valor da mensalidade escolar e os reajustes? Jornaína, as escolas elas devem, antes de começar o período letivo, apresentar para os pais eventualmente se vai haver aumento com relação ao que foi cobrado no período anterior. É se cobrado por semestre ou se cobrado por anualidade. Então sobre o valor da anualidade anterior, do ano passado, se aplica os reajustes que são necessários para cobrir eventuais aumentos que tiveram no decorrer do ano. Para se definir novas mensalidades para o ano seguinte, ou seja, pega o valor da anualidade anterior, verifica se houve acréscimo de algum dos custos, salários, energia, o que houve. Acerta o valor, esse valor, e esse valor divide por 12 que acha a mensalidade desse ano. Então recomenda-se que essa planilha seja aberta para que os pais tenham conhecimento. E esse valor ele pode ser reajustado apenas uma vez ao ano? Então, nesse começo, antes de começar o período letivo, então tem que ser demonstrado para os pais se houve um novo aumento e a justificação do aumento. No meio do ano isso não pode acontecer. Não, não pode acontecer. Durante a contratação do serviço educacional não pode acontecer o reajuste. É correto a escola reter documentos escolares ou escrever o nome do consumidor inadimplente no SPC? É, veja bem, com relação à inadimplência, depois que o aluno faz a matrícula, ele começa a fazer o curso e ele se torna inadimplente, a instituição, a escola não pode deixar de aplicar as atividades acadêmicas normais. Ele tem que frequentar, fazer as provas, não pode reter documentos, mas ele tem um compromisso com o contrato com a instituição, com a escola, e caso ele fique inadimplente, ela tem o mecanismo jurídico, judicial para cobrar essas mensalidades. Em função disso, ela pode negativar, pode encaminhar para banco de dados de serviço de proteção de crédito, o nome do responsável do contrato. Agora, quando for fazer a rematrícula ou a matrícula para o período seguinte, a instituição tem o direito de não renovar, caso essas inadimplências não sejam liquidadas. Agora, que caso alguém desista, saia de determinada escola, tem o direito à devolução da matrícula? É, veja bem, se antes de iniciar as aulas, ela tem o direito de receber a matrícula pelo valor integral, essa é a recomendação dos PROCONs, né, da jurisprudência. Agora, depois que começou as aulas, então a instituição, ela tem o direito de reter uma parte dessa matrícula para que ela cubra os custos que teve, porque já iniciaram as aulas, houve comprometimento com o corpo docente, etc. E qualquer contrato, quando há um rompimento, assim, por desistência, né, não seja relacionado a algum problema, pode ter aí essa questão, né? Pode ter esse custo, é. Agora, é correto a escola cobrar matrícula e mais 12 mensalidades? É, como eu falei para você anteriormente, na verdade, o número de parcelas é proporcional ao período contratado, se é 12 meses ou 6 meses. Então, se caso cobra matrícula, a matrícula faz parte da anualidade ou da semestralidade. Não há como cobrar 13 parcelas, tá? A não ser que dividir a anualidade por 13, né, de uma condição, mas a matrícula tem que fazer parte do custo total do contrato. Em 12 meses, então. Isso. Agora, em relação a outras taxas, a instituição, ela pode cobrar taxas para expedir declarações de matrícula, solicitação de provas substitutivas e demais documentos acadêmicos? Sim, ela pode cobrar porque ela tem custo adicional, que não está previsto em contrato. Ela tem um calendário acadêmico, ela tem um calendário de atividades que ela disponibiliza e não cobra por essas atividades. Agora, quando o aluno não respeita ou não pode cumprir esse calendário, ele precisa de outras datas, que ele perde uma prova ou ele precisa de uma declaração por alguma outra coisa, não faz parte do escopo da contratação. Então, as instituições têm o direito e podem cobrar a taxa para a emissão desses documentos. Bom, tá aí. Então, se vai fechar um contrato, já tem que ficar bem atento a tudo isso para depois poder recorrer aos seus direitos. Com certeza. Eu quero agradecer a sua participação, doutor, e a semana que vem nós vamos trazer um novo assunto aí para o nosso telespectador. A sugestão, prestação de serviços, hein? Você que vai fazer algum contrato também, fique atento, já pode ir mandando a sua pergunta 217000 com o nosso telefone. Eu agradeço, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Agora, Rafael Perobon, já aqui no estúdio com a gente, já chegou rapidinho para falar de esporte, né, Rafael? Boa tarde para você. Boa tarde, Anaína. Boa tarde a todos. A troca tem que ser rápida. Tem que ser rápida aqui, né? Bom, vamos começar falando de vôlei. O time masculino de Rio Claro joga hoje, né, pelo campeonato aí paulista. O que você traz de novidade para a gente? Olha, joga hoje à noite, a partir das oito e meia, e olha só que interessante, o jogo seria aqui em Rio Claro, estava agendado para o ginásio Felipe Caram, mas como vai ter um evento no ginásio, a partida foi transferida, o mando de jogo foi invertido e o Rio Claro vai jogar lá na cidade de Taubaté contra a equipe do Taubaté. Como assim? Esse evento não estava planejado? Pois é, no início da competição não estava, parece que é um evento do Minha Casa Minha Vida que vai ocorrer no ginásio e por isso o evento deram mais importância a ele do que a partida do vôlei e que já está em situação complicada na tabela, é o lanterna do campeonato. Este jogo contra Taubaté é a última partida da primeira fase, mas mesmo assim o Rio Claro está garantido na próxima fase porque todas as equipes passam para o mata-mata. Então como é que funciona o regulamento do Campeonato Paulista? O primeiro colocado nesta fase que já está definido é o time de Campinas, a equipe de Campinas tem 14 pontos, já garante uma vaga automaticamente nas semifinais. As outras seis equipes vão disputar o mata-mata a partir das próximas semanas e o segundo colocado enfrentando o sexto, o terceiro colocado enfrentando, ou melhor, o segundo enfrentando o sétimo, o terceiro enfrentando o sexto e o quarto enfrentando o quinto colocado. Então se o Rio Claro terminar na lanterna como está, vai pegar o segundo colocado e disputar um jogo de ida e volta na próxima fase da competição. Agora, o problema, Janaína, é que o Rio Claro está com algumas dificuldades, inclusive a própria assessoria do Velo Inspira Volley mandou para a imprensa essa semana que, olha, o time perdeu quatro jogadores que foram transferidos para outras equipes. O time teve esse mando de jogo invertido por conta do evento do ginásio e mais. Já complica um pouquinho, né, Rafa? Já complica. E agora, a novidade que a gente não tinha e que a própria assessoria do Velo Inspira Volley passou é que tem salários em atraso na equipe de vôlei masculino de Rio Claro. Então aí as coisas ficam muito difíceis. Muita coisa aí prejudicando, né? É uma pena para quem ia querer assistir a partida aqui, então em Rio Claro já não vai dar, né, Rafa? Exatamente. Vai ter que aguardar para a próxima fase, que aí vai ser um jogo fora e um aqui. Então aí o torcedor vai ter a oportunidade de conferir mais um pouco de vôlei de alto nível, até porque o Campeonato Paulista tem equipes aí de ótima qualidade, viu, Janaína? Bom, agora vamos falar então de Velo Clube, que passa por uma reestruturação com a chegada aí de um novo grupo, né, Rafa? Exatamente. Esse grupo de investidores que a gente já mostrou aqui, o Homero Santarelli é o diretor de futebol, está aí na frente do departamento de futebol do Velo Clube. E o estádio Benitão está em reformas, a diretoria está correndo atrás do treinador. A gente trouxe aí uma matéria falando exatamente, fazendo um balanço desses primeiros 15, 20 dias que esse grupo está à frente do Velo Clube. Depois da apresentação dos novos parceiros, a primeira medida no Velo Clube é a reforma dos vestiários. Pelo acordo, a diretoria deve arcar com a reforma. A Secretaria de Esportes fará a manutenção elétrica e os novos parceiros irão equipar a academia. Uma nova reestruturação no nosso vestiário e vai ser dada uma reforma também no vestiário do visitante para que isso possa valorizar mais a parte física do Benitão. De tudo que está sendo reformado aqui no vestiário do Velo, a principal mudança será a academia do clube, que agora vai ocupar um espaço bem maior. Aqui a gente pode ver que esta parede que dividia uma das salas aqui debaixo da arquibancada da Rua 2, esta parede já foi destruída e aquela ali também será. Portanto, daqui para frente, a academia do Velo vai ocupar o espaço equivalente a três salas aqui do antigo vestiário. Nós acoplamos todos os departamentos naquele setor, vestiário, departamento médico, departamento físico, a instalação de uma nova sala de imprensa também lá para facilitar tudo no mesmo local. Enquanto as obras acontecem do lado de lá, aqui nas salas da Rua 3, o departamento de futebol segue em busca do novo treinador, que deve ser anunciado até o começo do mês que vem. Duas coisas o Homero antecipa. Os nomes cotados são conhecidos na Série A2, mas não será nenhum dos que passaram pelo Velo. Gostaria de buscar um treinador vitorioso, principalmente na divisão. A gente vê com bons olhos alguns treinadores que deram certo nessa divisão, mas infelizmente nós temos que ver também o perfil deles, se se enquadra com a nossa gestão e principalmente a parte financeira. A partir daí é que serão anunciados os jogadores que vão integrar o elenco rubro-verde. Cinco atletas ainda têm vínculos com o Velo e com o antigo investidor João Marcondeli. São eles o zagueiro Tiago Bernardi, o volante Marquinhos, o meia Paulinho e os atacantes Leleco e Juninho. A estimativa dos investidores é que as despesas para o Paulista 2015 girem em torno de 200 mil reais por mês. Não sabemos como vão ficar esses atletas ainda, mas independente disso nós temos que montar uma comissão técnica e um novo elenco. Muito bem, então está aí o Homero Santarelli falando, né Junaína? São várias informações para o torcedor do Velo, então ele prometendo que até o fim deste mês, início de outubro, já esteja anunciado o nome do treinador, que é o que o torcedor mais espera. A expectativa maior, né? A expectativa maior geralmente é em torno do treinador, mais até do treinador do que dos jogadores. É lógico que vamos precisar de um elenco também interessante para que o Velo possa fazer um campeonato bacana no ano que vem. Agora, falando um pouco fora do futebol, falando mais do marketing do Velo, o departamento de marketing está divulgando que dia 2 de outubro vai haver um evento no Velo Clube. Eles não quiseram ainda antecipar de que se trata, mas jogaram essa questão. Ultimamente vem bastante segredo por aí, né? Eles estão segurando um pouquinho as informações, né Rafa? Segurando, fazendo aquele suspense, até para acho que dar aquela visibilidade também, né? Mas é algum evento do departamento de marketing do Velo Clube que não tem nada a ver com essa equipe de gestores do futebol. Tá certo, Rafa. Muito obrigada pelas informações de hoje. A gente se encontra na segunda-feira. Opa, se Deus quiser. Um ótimo final de semana a todos e até lá.